Fala pessoal, bem-vindo novamente aqui para o capítulo 2 do nosso tutorial aqui do The Room, passo a passo. Vamos dar início ao capítulo 2. A gente tem que abrir essa parte, essas três trancas. Esses três lacas me impedem de descobrir o conteúdo da caixa, ok? Vamos lá. Galera, eu estou jogando do mau jeito aqui, porque eu estou gravando, eu e o jogo ao mesmo tempo, então... Beleza, a gente gira esse aqui e pegamos já essa peça lá de começo. Também aqui embaixo, nessa parte redonda aqui, a gente já pega este pavio, certo? Aí a gente vai usar o monóculo aqui, certo? E a gente vai ter que descobrir os números. Por exemplo, aqui é o número 2, certo? Aí a gente vai fechar o monóculo e aqui vamos até o número 2. Aqui ao lado direito tem o número 7. A gente vai ser o número 6, certo? E ao lado esquerdo, o número 5. Beleza. que vamos puxar para baixo e vai abrir essa parte aqui. Aqui o que a gente vai fazer, galera? Vamos pegar o pavio. Ah, pelo menos vamos até aqui, né? Vamos pegar o pavio e colocar aqui. Vamos acendê-lo na rodona aqui e vamos erguer este paviozinho aqui. Essa alavanquinha que desceu e ela para cima, certo? Beleza. Aqui a gente vai nesse binóculo aqui, monóculo também, sei lá. E vamos girar aqui, ó. Certo? Vamos voltar. Vamos apertar nesses dois ganchinhos aqui e vamos mover até lá. Certo? Aí vamos aqui ao lado e vamos... Vai faltar uma peça aqui, beleza? Então a gente tem que fazer o esquema aqui, ó. Ahn... deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá vendo? Tem marcas de dedos aqui. Então a gente vai aqui e pressiona. Vamos pegar este livro. Vamos apertar no livro e vamos... A gente tem que destravar o livro. Então vamos girar aqui. Essa parte de baixo e a parte de cima. E a do meio e vamos girar também. E vamos depois girar a da direita. Beleza. Pegamos aqui um pininho. Então vamos voltar. Vamos voltar. E vamos aqui e aqui e aqui, ó. Aqui. Beleza. que a gente gira. Certo? Aqui, se a gente for ser um monóculo, o rapaz aqui não dá dica, né? Mas se usarmos um monóculo e formos outra vez, vai aparecer a palavra trial. Beleza? Trial. E vamos pegar aqui. Aqui. Aqui, pra gente descobrir como fazer, tem que usar o monóculo e girar aqui. Vai aparecer um bode feio aqui. Certo? A gente vai girar ele até aqui, ó. Beleza? Aí a gente vai pegar a letra L. Vamos voltar. Vamos aqui. Vamos colocar a letra L aqui e escrever a palavra trial. Certo? Tri. Agora só o A. Vamos lá. Beleza? Já destravamos a primeira parte. Aqui vamos na parte de cima e vamos deslizar esse botão pro lado esquerdo. Aqui, galera, eu vou sumir por uns instantes da tela, porque tá vendo essas quatro bolas no canto? A vermelha, duas verdes e um azul, a gente tem que encaixar ela paralelo ao chão, por exemplo, ao piso aqui do lugar. É só a gente girar o celular, tá vendo? A gente gira pra cá, elas mexem. Então a gente tem que colocar todas as pontas pra cima. Tá vendo? A verde já foi. Agora eu vou na azul, ó. Azul. Vai, 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 vai. Pronto. A vermelha já foi também. A verde lá em cima. Aí vai. Aí. Aqui é fácil, galera. Só girar o celular. Aqui também, galera, bem fácil. A gente vai ter que usar o monóculo e fazer o desenho aqui, ó. O que a gente já fez sem querer? Não deu nem pra explicar. Mas tranquilo. Isso é de menos. Agora a gente vai ter que desvendar aqui, pessoal. Esse enigma aqui. Bem facinho, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui já temos um. Tá vendo? Esse círculo, né? Com uma coroa em cima. Então a gente vai aqui e vamos girar. Achamos ele. Beleza. Agora a gente volta e vai aqui nessa tipo uma coroa. Não sei onde. Então só imitamos o símbolo que a gente consegue. Aqui, beleza. Aqui em cima tem outra. Que essa aqui, esse quadrado. O quadrado é... Onde que é o quadrado? Ah, tá. O quadrado é aqui no primeiro. Aqui deu o quadrado. Passamos já? Caramba. Nem vi. Que beleza. Esse aqui, galera. Que eu tive mais dificuldade pra achar. Mas agora ele é fácil aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? É esse símbolo. Vamos lá. Vamos imitar o símbolo. Se dá tudo certo, vai abrir aqui embaixo pra gente. Aí, vamos pegar essa chave. Chave de ferro fundido. E vamos encaixar essa chave aqui. Vamos dar um leve giro nela. Pra ela encaixar, beleza. Aí, o que abriu aqui ao lado, a gente vai puxar. Pegamos essa chave que já vamos usar ela aqui mesmo, ó. Vamos arrastar ela até aqui, tá? Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui. E vamos girar. Giramos. Vamos pegar essa estrela. Vamos voltar. E essa estrela vamos aqui em cima, ó. Beleza? Beleza. É que tem uma carta, vocês leem aí com calma. Certo? Vamos pegar esse... Rodando, né? Não sei como chama isso. E vamos encaixar aqui, ó. Aqui a gente vai girar, ó. Um pra direita. Opa. Um pra esquerda. Dois pra direita. Um, dois, três, pra esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco pra direita. E o restante tudo pra esquerda. Pronto. Aqui a gente vai pegar esses dois dedos nossos e vamos arrastar essas duas alônicas pra cima. Certo? E vamos pegar essa chave. Essa chave eu vou usar aqui. Certo? Então vamos apertar na chave. Opa. Tem um esqueminha pra fazer aqui. Pera aí, galera. Eu acho que a gente... Não dá. Ah, agora sim. A gente vai imitar o desenho. De frente é melhor. Ah, aqui tá certo. Galera, deu certo. Tá vendo? Já tá encaixadinho. Pra vocês fazerem esse esquema, vocês vão arrastar a chave até a boca da fichadura. Se não encaixar, da próxima vez que você apertar na chave, já vai aparecer aquele desenho, entendeu? Vamos girar e vamos pegar essa peça. Beleza? Beleza? Esta peça vamos encaixar aqui. Se eu não me engano, já vai abrir a segunda parte. Que é lá em cima. Fechadura aí de cima. Beleza? Lá que se abriu, só falta mais uma. Aqui, galera, é o seguinte. A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente vai vir aqui, galera, e vamos girar, tá vendo? Pra cá ou pra cá. A gente vai deixar essa rodana aqui e vamos girar, certo? Aí vai levantar a parte da casinha e vamos ter que abrir aqui, ó. Temos que abrir essa parte. Pra abrir essa parte, vamos ter que fazer o seguinte. Tá vendo? É que tem símbolos diferentes, né? Uma bolinha, um triângulo, um quadrado e um octagonal, sei lá. Aqui a bolinha, a gente vai girar, vai girar lá junto, ó. É lá em cima, tá vendo? Beleza. Aqui tem outra. É o triângulo. O triângulo, como é que tá? Vamos ver. O triângulo já tá ok. Por incrível que pareça, tá ok. O quadrado. Beleza. Onde que tá o quadrado? O quadrado tá aqui, então a gente vai girar ele pra cá. Vamos ver se deu certo. Beleza. Tá faltando qual? Ok. Esse tá aonde? Ele tá aqui. Então a gente vai girar ele pra cá. Vamos ver se deu certo. Beleza, galera. Deu certo. Vamos abrir, pegar o elástico e uma engrenagem. Beleza. Vamos voltar, vamos aqui, ó. Vamos pegar essa engrenagem e colocar aqui. Certo? E vamos girar novamente. Opa, é ao contrário. Beleza. Vamos pegar essa chave e vamos soltar aqui. Aqui? Não, não é aqui não. É aqui. Ok? Vamos soltar. Aqui é bem. É um pulo mesmo, galera. Tem que ter paciência. Beleza. Aqui o segredo é parar na hora certa. Ahn. Opa. Aqui. Aperta e segura, tá? Se soltar, a engrenagem gira de novo. Aí vamos pegar essa peça, que é uma chave. Beleza. Vamos voltar. Essa chave eu vou usar aqui, ó. Cabelo, vou arrastar, não vai dar certo. Certo? Aí você vai de novo na chave. Beleza. Que aí o jogo te ajuda. Aqui, vamos girar a tela até encaixarmos. Opa. Um pulo, tá vendo? Lá em cima. Vamos voltar que agora encaixa. Mais uma engrenagem. Beleza. Vamos voltar. Pra lá. E vamos encaixar a engrenagem aqui. Certo? Ok. Diz que podemos poder pegar de novo a engrenagem. Vamos girar. E vai abrir. E vamos pegar essa engrenagem. E já vamos voltar aqui ao lado. Vamos encaixar aqui. Vamos pegar a engrenagem de novo. Vamos encaixar lá e vamos pegar o elástico. Certo? E vamos girar. Beleza. Aqui a gente vai apertar esse botão aqui em cima, tá vendo? Apertamos. E vamos pegar este cubo. Vamos apertar no cubo, certo? E vamos puxar pra cima a tampa. Que virou uma chave. E vamos pegar o conteúdo que é uma foto. Essa foto tem aqui, ó. Esse número aqui que nós vamos usar aqui, ó. Não, mas primeiro vamos ter que fazer outro esquema. Aqui é do lado, ó. Vamos pegar a chave que a gente acabou de pegar. E girar. Aqui é o seguinte. Vamos usar o monóculo. Vamos girar essa parte. Temos que fazer aquele desenho de novo. Um. Quase. Aí, encaixamos. Beleza. Prestou atenção como faz? Vamos pegar esse escudo Vamos voltar Lá em cima Aqui vamos pôr esse escudo Nesse cavaleiro dourado E vamos pegar essa gema Que na minha opinião Era só girar o negócio Mas precisa Tranquilo Vamos pôr essa gema verde aqui E vamos apertar o monóculo Agora sim, vamos girar até 6 e 5 Mais um Mais um Aí Abrimos a terceira Fechadura Legal galera Esse foi o capítulo número 2 Espero que vocês tenham gostado Também espero que vocês me ajudem A divulgar o canal, a dar um like Se inscrever Se você já jogou esse jogo, deixe no comentário Qual foi a parte que você teve mais dificuldade Eu fui aquela De achar o número Dos quadradinhos Dos 4 símbolos Aquilo ali Eu me perdi bastante Mas tranquilo galera Fiquem com Deus Um grande abraço aí Fui E aí E aí